É a Kelly que eu quero para a minha vida, mas ninguém... Só quero a Kelly para mim. Quando sair daqui não vai haver quem... Quando sair daqui vai ser bonito, não é, Cátia? Vai ser uma garreia, Jesus, que eu nem quero pensar... Como é que eu seguro a Kelly quando sair daqui? Se calhar faz no filho com sombra ou não? Faz no filho? Não, isso não. Não? Não. Pede ela em casamento. Casamento também não. Também não. Então... Se daqui a três anos eu caso. Não é preciso segurar, porque acho que ela é segura de si mesma e sabe o que ela quer. Né, mãe? Mas daqui a três anos eu quero casar, agora se o Pedro não quiser então deixa... Vai andando, né? Daqui a três anos eu estou de acordo. Que daí... Olha, não se esqueça quem esteve com vocês. Daí já viaja muito. Né? Pai. Oi. Tem que se lembrar quem esteve com vocês. Olha lá, faz lá que é a minha sobrancelha. Ah, não, esqueci. Daí eu falo. Daqui a três anos eu não quis ter falado. Pedro foi muito bom te conhecer. E a gente fica... Aí já estás aí? Por que Débora? Já estás aí? Kelly, Kelly. Daqui a três anos tu já tem lá. Tá? Cuidado, Paula. Cuidado. Daqui a três anos, filho dela. Não, não eu vi até isso. Me deixa eu de noite. Ah, tá. Será que será que será que será que será? Obrigada. Obrigada. Obrigada.